Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair aí a atualização, novidades, depressão, ponto 20, beleza? Então já deixa o likezão pra fortalecer e vamos ver aí as novidades, né galera? Deixa eu ver se tá normal gravando aqui, mano, tá um sol do caramba na janela Eu não fechei, então se pá, aí eu devo estar um pouco desvridiado aí, né? Então tá aí, novidades da versão, drone e suas personalizações Deixa eu ver se o som aqui tá ligado, tá? O drone é um aliado dispensável na desolação, em perfeito estado Pode atirar e explodir, atordoar inimigos e até curar você no meio de uma batalha Tá vendo, ó o Life After, tá roubando o drone do Life After, hein? Para isso você precisa encontrar projetos especiais de módulos, né? Ou seja, você precisa complar, complar, complar muito, eu tô querendo muito dinheiro, complar, complar Beleza? Não sei se é isso, tá? Mas vamos lá Continuando aqui Para isso, tá, 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 especiais módulos, específicos na base Uma base específica na, quer dizer, uma bancada específica na base Você encontrará todos os projetos necessários na janela de projetos Novas tecnologias, por favor Não esqueça de falar com o Cris no aceitamento depois de concluir o ato 2, né? Eu já concluí Central de transporte, você vai entender imediatamente a vantagem de um drone quando usá-lo para chegar na central de transporte Antes, um lugar cheio de vida, agora está completamente vazio Veio quase, né? Entretanto, o local está cheio de spawns valiosos e a peças para melhorias de drones espalhadas por todo lado Mas ninguém precisa delas Não é nenhum crime confiscá-las para atender as necessidades Sobre vendas, né? Lendo as anotações que vai encontrar enquanto explora o local, hein, galera? Você pode descobrir o que aconteceu com quem se refugiou aqui depois da catástrofe É desenvolvimento do aceitamento, tá? A produção está aumentando, não vamos falar muito Mas saiba que há novas bancadas de recursos Você pode usá-los para melhorar o drone e desenvolver o aceitamento em geral Você vai encontrar cada vez mais oportunidades e uma mudança legal Você curtiu agora os seus vídeos na tela do Palette, né? Corretamente Naomi, a mercenária, já falei sobre ela, tá? A equipe de mercenárias aumentou, tá? Pula esse aqui É... tá? Valoriza a durabilidade, é capaz de transformar em lixo em um drone Mudanças de qualidade de vida, melhorar o que já possui Uma tarefa tão importante quando produzir algo novo Nós modificamos e aprimoramos a pancada de armeiro Eita! E agora pode aplicar todas as configurações de armas salvas no inventário Tocando apenas... Oh, que firme ouviu, foi? Caraca, mano, obrigado, sério, mano Não acredito que eu fiz isso Também foram feitas mudanças na jogabilidade do visual do modo expedição No centro de comando dos alojamentos do assentamento Além disso, vamos lá, galera Vamos ver, poxa A tela... Oh, eita! Tela de carregamento Muito do... Nossa! Dois anos agora pra mudar a tela de carregamento Aham! Não tava esperando tanto por isso Tá, será que eu vou ter que iniciar esse trem de novo aqui agora pra aparecer? Tá, apareceu aí, né, galera? E eu tenho mais informação aqui que tá na página do... 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 Do Facebook deles, tá? Vamos... Só que eles já leu bastante Agora deixa pro finalzinho, né, galera? Beleza? Então aguenta aí até o final aí pra ver o Dark ler mais um pouco Eita, nós Tava aqui do... 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 Agora pra tirar as coisas da toa de vigia, galera Eu tirei, mas parece que não sumiu nada não, tá? As toas de vigias aqui Passar no bunker lá Olha esse aqui Central de transporte Caraca, que que é isso? Projeto de bola de... Do de pobre Ah, bem que eu tirei esse aqui agora Que bem, né? Olha só Controladora de voo Tá, galera É... Descubra como ampli... Opa, mudou Amplificaram o sinal Lá até o assentamento Galera, vamos ver se a gente consegue Ver algumas novidades aqui Aparentes Cologados Pá, se eu não fechei Tenho que fechar Loja Galera Banheiro 62... 62... Ah... Pobre... Falei, galera Que um dia isso ia ser útil pra alguma coisa, mano Isso é que eu guardei ainda da extração Caraca, mano 63 reais Vai com esse negócio lá pra... Pra praia, mano Olha isso, cara Para Para Compra São 80% de desconto Eu te entreguei agora 80 80 Você vai comprar tudo Bateria Ah, só bateria Então o trono vai precisar de bateria Não, você... É... 2,99 Só Você tá louco Você vai encontrar por aí também Para de chorar Rapaz, você nem viu ainda Vamos ver Entrar aqui na base Primeiro Uma coisa Que não mudou nada E aí Porque ele estiver no assentamento Vamos ver ali a bancada do armeiro Entre outras coisas aí Bem Eu não recebi invasão de vingança É... Vamos direto O jogo é assim Galera Eu não tô vendo Eu não sei se é porque eu troquei o óculos Mas isso aqui parece que tá melhor, galera Aqui, ó Isso não é? Sei lá Acho que eu tô enxergando melhor agora Eu troquei Pode ter sim É, vamos ver aqui Precisa mais isso Tiraram, né? Que tinha um monte de gente aí Que era Onde que eu fiz a modificação Mas eu não consigo voltar Tem que ser do lado Então eles colocaram Somente um local Encontro projeto Você coloca aqui, ó Aqui é pra gente ver Pra fazer as modificações Pra pegar, ó E aqui é pra gente modificar Novo? Novo o que, rapaz? Deixa eu ver Que que que... Quete, salva, muscula Tá? Novo? Novo o que, mano? Eu tenho essa modificação Faz tempo, rapaz Tá, se orienta Vamos fazer uma modificação aqui, cadra? Vamos ver como é que vai funcionar Deixa eu pegar duas armas aqui Bloquezeira Vou pegar duas bloquezeiras aí Modificar essas bloquezeiras Galera, não se esqueça do like, hein? Beleza? Vamos lá É... Tudo perdido aqui, Doris? Ó, as modificações aqui Estão todas As que está salva Obrigado 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 As atuações salva São aplicadas Em todas as armas Do inventário E fomos surpreendidos Novamente, galera Ah, isso daqui Ficou legal, mano Eu lembro, mano Que toda a live Eu falei Mano, é que é frio Eu não conseguiria imaginar Ela criando Algo relacionado A isso Ela conseguiu Sucesso Mudou uma... Mano, facilitou demais Se eu pegar Vou modificar Todas as minhas armas Aqui agora Gostei disso, né? Gostei, gostei Chegamos aqui Do aceitamento Tá, galera? Olha aí, ó Agora vamos descobrir As novidades aqui agora, tá? Ó, acho que entendi Aquele sinal outra vez Olha o Cris, tá? É... Ouça as novidades do Conor Ouvir, preciso Esperar, sem tempo Não entendi nada Vamos tentar outra vez, né? O sinal está fraco Temos que ampliá-lo Tive uma ideia Mas não sei se vai funcionar, hein, galera Mano, me ligaram aqui agora Deixa eu ver se a minha câmera Tá funcionando, tá? A gente quer gravar, mano? Tá, tá funcionando Ele usa a minha câmera Como... O meu celular como câmera, né, galera? Pode ir com o Cris Vamos ver aqui com ele Cris Não consigo captar O maldito sinal A torre de rádio Deve ampliá-lo, né? Vamos lá, então Vou precisar de ajuda Vamos nos encontrar na torre leste Ah, mudou sim, então Galera, a torre leste Ainda bem que eu tirei Batei a torre leste Da torre de vigia Então eu tirei as coisas de lá, né? Marcelo avisou aí Beleza? Mas ela continua Eu não entendi nada Sucesso, galera Agora vamos lá Na torre de vigia Torre leste Aqui, ó Tem uma visita Para revelar Estes questões Então deve ter Deve ter apagado tudo, tá, galera? Vamos lá ver, então Marcelo aí O grande Mr. M, né? Falou que mudou Alguma coisa aqui Vamos lá Eu tinha um monte de Gerador Motor Por favor Tinha um corpo baú Aqui também, tá? Eu vim aqui Só tinha roupa, tá? Roupa da SWAT Então eu tirei a sua Passagem Deixei no gerador Vamos lá Vamos ver o que mudou aqui Eita, galera! Mudou tudo, tá? Então, ó Eu tinha um corpo baú aqui Eu tinha também Um monte de motor Gerador, tá? Então Sumiu Antes De atualizar, tá? Que a troca Ficou bem legal Aqui os tringos Fomos todos E acreditar que Ia haveria zumbis aqui Cuido deles Enquanto eu preparo O equipamento, tá? Beleza, galera? Então você Colocar os zumbis aqui Da Alegacia normal Se você tiver Corpo baú aqui Palhaçada da Kephir, viu, mano? Porque Tem gente que pode Ter coisas guardadas Aqui e tudo mais, né? Eles não avisaram não Tá, galera? Beleza? Tô avisando pra vocês Aqui agora no vídeo Quem tem corpo baú ali E tudo mais, tá? Kephir não tá nem aí, mano Vamos lá Qualquer um Poderia ter deixado Alguma coisa aqui, né? Falei com o Chris Ela simplesmente Foi lá e tirou tudo, tá? Ótimo Agora vamos verificar O equipamento, né? Vamos lá Cadê o equipamento? Arébio concluída Sigo o Chris Virei as novidades A torre está operando É a primeira boa notícia Do time É, tá? Eu tô falando com ele aqui Você não tá vendo não O jogo E agora? Ah não Maldito bloco, né? Chris Temos que recalibrar O repetidor Mas não vou até lá E você também não deveria Se ao menos tivéssemos Vamos montar um drone Eu vi falar de um Que caiu aqui perto Talvez dê Para aproveitar Umas peças Né, galera? Descubra como Amplificar o sinal Abatei a central de transporte Do nada Apareceu um negócio Ali no mapa Do nada Agora tem um negócio Para ter um drone Lá Vai lá Olha aí Vamos lá Galera Agora este local Novo Vai vir várias coisas Novas agora Nesse mapa global Pelo que eu tô vendo Vamos ver Chegamos aqui Galera Vou falar uma coisa O jogo Ele tá bem legal Né Ó Novo projeto Disponível Lá para Casa Ô, mano Como assim? Eu vim aqui Para pegar o projeto Eu requer o drone Ah, puta Tá, vambora Só vim gastar gasolina Energia Vamos lá Para a base Vamos para a casa Chegamos Vamos aqui na base Tá Monte o drone Na estação De acoplagem Virou aqui Borteiro Aqui, ó Nil Ah, então Deixa eu pegar esses itens Aqui para montar o drone Cadera Galera Cheguei aqui no assentamento Aqui para pegar os itens Tá, é bom Nossa, mudou tudo Tá, mudou tudo Aqui as coisas Já tem os itens aqui Para fazer Tá Tá vazio Ó, mudou tudo Os baratos Dá para ver O que está empilhado Agora Barato de louco Certo Vamos ver aqui Os pisos Também Os pisos Eles mudaram A cor Diferentes Deixa eu ver aqui Acho que não mudou Nada não Oxa Dá para fazer outro Agora Esse aqui Vai liberar Novos itens Agora Que adorar Deixa eu ver Aqui Ah, é os novos itens Vou dar uma analisada Por aqui Ah, é porque eu não tenho Toda ela liberada Eu fiz aquele esqueminha Para que eu não sabe Fazer um esquema Para liberar Essas bancadas E aqui Não está Não está mostrando Os novos itens Aí Analisada Por aqui Acima Cadê Cadê Acima não mudou Nada Para o infinito A gente tem que ver Se está funcionando Normal Aqui E aqui Acho que eu não montei Três Aqui Nada também Né Galera Tá bonitinha A mansa Ali Galera E aqui Ufa As expedições As expedições Voltaram Tá Agora não sei se eu estava Aqui ainda Tá Acho que eu estava Aqui sim Não tem muita mudança Aqui não Galera Deixa eu pegar Essa expedição Aqui A premiação diária Beleza Parece que não mudou Muita coisa Não Deixa eu analisar Aqui agora Os itens Continuam Aqui Perfeito Agora vamos voltar Lá Volto para casa Voltar para casa Fazer o drone lá Pronto Adicionou drone A estação de acoplagem Aonde que é Essa estação de acoplagem Usar Tem que achar Um local Para colocar Esse drone Galera Deixa Colocar ele Ali fora Fora Que será Que dá Para colocar Ali Vai Não Caraca Queria Colocar Aqui Fora Galera Aqui Dentro A gente Ache um Espacinho Para ele Com certeza Vai pedir Um monte Peça Para a gente Comprar Agora Drone Estação De acoplagem Poxa Vida Preenchendo Tentada Controlador Controlador De voo Importante Para controlar Um drone Ou seja Não temos O drone Ainda Galera Cobra Amplificado Então é isso Você quer Eu vou fazer Esse meme Galera Você quer Montar Aqui Você quer Montar Agora Você Quer Montar Olha Ali A gente Consegue Aqui 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 Vem 14 Você Já Vai Montar Já Vai Montar Já Vai Jogar Olha Mas Você não Tem o cabo De alumínio Não Não Importa Não Importa Compra 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 Que você Vai Ter Vai Ter A gola Caraca É sério Isso Mesmo Deixa Eu Ver Galera Não tem onde A gente vai Achar Essas peças O positivo Importante Você encontra No laboratório Do porto Laboratório Do porto Véi Vamos lá É galera Estou no laboratório Aqui Vamos entrar Estou no porto Vamos entrar Aqui no laboratório Vamos abrir As caixas Ali Acredito que não Acredito que não Vai ter Esse item Ele vai ser Adicionado Ainda Só está Ali para Comprar Meu corpo Bom Ainda Permaneceu Aqui Perfeito Está por Aqui Para Canada Fazenda De Algas A mesma Coisa Porta Fechada Nada Não Como isso Vou descer Sei lá Como é que Faz Isso É Um Booster Galera Pegar Deixa eu subir Lá Onde tem O carrinho Galera Vamos dar Uma olhadinha Lá Acho que Está falando Que é no laboratório Aqui Não mudou Nada Nada Não Deu o protocolo Ativado Vamos lá A pessoa Libera Aqui o protocolo É Que o Ato 3 É no porto Ato 3 É no porto Aqui mesmo Não mudou Nada Não O carrinho Ainda Nada Esqueceram Desse Daqui Esqueceram Para que Para que Que serve Vambora Deixa eu abrir As caixas Ali Certo Vamos abrir Essa Qualquer outra Que a gente tem Acho que É Nada Viu Legal Mas Nada Também Nada Galera Viu a pólvora Ali Vou colar Pasta Beleza Galera Eu vi Um print Aqui Do Jotelias Lá Moderador Ele mostrou Que parece Que tem Alguma Coisa Aqui Eu vou gravar Um vídeo Separado Mostrando Todas as Novidades Que a gente Teve Nessa atualização Beleza Para não ficar Um vídeo Muito longo Também Na glock Mesmo Tá Você também Vai na glock Olha isso Aqui Galera Eta Pega Tem agora Logo Um navio Aqui Abandonado Nessa Pega Doido Olha isso Beleza Galera Olha isso Cara Deixa eu Colocar Deixa eu Usar a habilidade Aqui De observação Também Enquanto Ela carrega Galera Deixa eu Mostrar Aqui Para vocês Eu não Vou ler Tudo Não Tá Mas Eu vou Deixar O link Caso Vocês É Só Para falar Para falar É só Entrar Lá No Na Página Do Facebook Aqui Tá Vai ter Esse Informativo Aqui Eu li Tudo Tá Só Não vou ler Tudo Isso Aqui Para Basicamente Que ele Te Deu Lá Também Porém Tem Algumas Informações Aqui Sobre O Drone E Tudo Mais Como Que ele Vai Ser Montado Beleza Informações Eu vou Deixar O Link Para Você Poder Tá Clicando E Acessando Que o Vídeo Ele Já Tá Querendo Não Bem Já Já Tá Muito Longo Deixa Eu Colocar Aqui Olha Eita Nós Tá Pega Duido Tá Mas Colocou Esse Aqui Vai Ser Vai Ser Para Alguma Coisa Né Vai Ser Para Alguma Coisa Né Galera Deixa Eu Sair Do Mapa Então Aparentemente Eu Acho Que Essas São As Novidades Que A Por Hoje Nossa Começando A Solução Agora Agora Tomar Água Então É Isso Mesmo Tá Galera Assim Que Eu Ver Encontrar Novas Novidades E Tudo Mais Aqui Eu Trago Para Vocês Então Já Se Inscreva Para As Notificações Para Não Perder Nenhuma Novidade E Considere Já Deixar O Seu Like Se Você Não Deixou Ainda Não Vai Embora Com Seu Like Deixem Aí Beleza Tamo Junto Grande Deixem 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 Deixem